Olá xadrez camelense, vamos aqui dividir a vista, dividir a tela, vamos aqui para a série, que continua a série aqui, hierarquia do peão, bora-se-bora, o peão aqui é a peça mais forte, é a alma do xadrez, e você está junto acompanhando a série aí, checkmate com o peão. A gente vê aqui que esse bispo aqui, ele está longe, mas ele está controlando uma diagonal muito forte aqui, ele está controlando um diagonal, esse rei está fazendo oposição ao rei preto, e essas outras peças pretas aqui estão bloqueando o movimento do rei preto, o rei preto não pode se movimentar, e é o movimento agora, o momento das brancas jogarem. Aí aqui nesse momento aqui, o peão que está em H5, ele vindo aqui para H6, é o hashtag checkmate, a gente vai fazer junto aqui, hierarquia do peão, bora-se-bora, de olho no lance, a gente movimenta junto aqui, é, xadrez camelense aqui, hashtag é H6 checkmate, valeu aí pessoal pela atenção, né, que a gente está fazendo aqui, hierarquia do peão, bora-se-bora, checkmate, peão dando mate aqui, hein pessoal. Vou finalizar.